E o programa Estilo está aqui, sabe onde é, Ana? De tudo, meu amigo. Aqui você encontra de tudo para o seu lar, para o seu bar, para a sua casa, para onde você quiser. Dá só uma olhada aqui, olha que legal esse speaker, olha que lindo, gente. Dá uma olhada, tem entrada para USB, para cartão de memória, mostra que é cartão de memória, para o CD ou DVD, olha que legal, é muito legal mesmo, para você, além de decorar o seu bar, para você decorar a sua casa, você tem um aparelho 3, 4 em 1 praticamente, porque tem rádio AM, FM e é muito legal mesmo. Os detalhes são incríveis para você decorar a casa, para você dar de presente para alguém, um presente realmente que a pessoa vai achar inesquecível. E seguindo essa linha de rádios, de radiolas, vitrolas, olha só que legal. A gente está mostrando para vocês aqui, olha, não podia deixar de mostrar esse rádio, gente. Dá só uma olhada nesse rádio, estilo anos 50, olha que lindo, gente. Dá só uma olhada no detalhe, olha o detalhe da alça. Olha os detalhes desse rádio. Ele é tanto a pilha como a energia, né? Você pode colocar pilha, pode colocar energia, olha só que legal. E é bivolts ainda, olha só que legal, gente. Muito legal o detalhe do rádio. Esse rádio dos anos 50, né? As novidades estão chegando aqui na de tudo, para você que de repente está de férias, está acompanhando o nosso programa, a gente consegue mostrar também várias novidades para vocês. E aqui, interessante, que tem várias rádio horas. Olha esse rádio aqui, olha o formato desse rádio, gente. Olha que lindo, dá só uma olhada. Olha os detalhes do botão. Rádio AM e FM, dá só uma olhada. Que lindos detalhes em madeira. Muito bom gosto. É uma peça decorativa, na realidade, que você usa. E também, olha só, tem entrada para USB e cartão de memória. Tem entrada para USB e cartão de memória. Quer dizer, a modernidade está chegando. E a de tudo sempre trazendo para vocês. Então, aqui no meio você sintoniza a rádio. Tanto AM, FM, ondas curtas, ondas longas. Muito legal. Seguindo essa linha ainda, olha que interessante isso aqui, gente. Olha o tamanho desse compacto aqui. Vou mostrar para vocês, vou fechar aqui, só para você ter uma ideia. Isso aqui, o que ele é? Ele, irmão, toca disco. Dá só uma olhada. Toca disco, bem certinho, muito legal. Ele toca CD. Toca pendrive, MP3. É muito legal. Dá uma olhada aqui. Tem entrada pendrive para cartão de memória. MP3, o mais interessante. Você coloca o disco aqui em cima. Vou mostrar para vocês. Se você colocar o disco aqui, digamos que você colocou o disco. Aí você tirou para tocar. Ele vai tocar aqui, vai tocar aqui. E vai gravar automaticamente já na memória do rádio. Ou do DVD, se você quiser passar para o DVD, para o CD. É muito legal mesmo. Então, novidades aqui da de tudo. E aqui temos do lado também mais uma rádio. Olha só, olha que lindo, gente. Esse aqui, quem não lembra, hein? Modelo antigo, anos 30, anos 40. Muito bonita mesmo. Que você pode presentear, quem você quiser. E olha só, para quem tem um bom disco de vinil em casa, se é só você colocar aqui, tirar a travinha e botar para rodar. Olha só, é muito legal, gente. Muito interessante. Realmente, novidades que não param de chegar aqui na de tudo. E também, não vou dizer para você que não tem, não. Também tem entrada para USB e para cartão de memória. De repente, o cara quer escutar o SCB, hoje é modernidade, né? Muito legal. E aqui mais uma, olha. Mais uma seguindo o mesmo estilo. Muito legal. Rádio AM, FM. Toca CD e também toca disco. Essas novidades que tem aqui na de tudo para você, que acompanha o nosso programa. Que não perde nada. E se você também adora, olha só, viajar, presentear alguém. Olha cada kit, os kits aqui. Olha que lindo esse kit. Esse kit de bebida, com chaveiro, com isqueiro. Olha só que lindo esse aqui, gente. Dá uma olhada para você que gosta de jogar baralho, cartas. Para vinho, olha só. Tem até medidor de temperatura do vinho, olha. Você que gosta de vinho, os enólogos que estão assistindo o nosso programa aí. Olha que lindo. São vários kits de vinho, com termômetro. Olha, vamos ver se você consegue mostrar. Até interessante mostrar aqui, olha. De repente, é uma novidade, olha. Termômetro para ver a temperatura que o vinho está. É muito legal mesmo. E junto, olha que legal. Olha, vamos ver se você consegue. Agora que eu vi aqui, olha. Acompanha o que é um tabuleiro de xadrez, olha. Que interessante, gente. Dá uma olhada. Além de tudo, você dá um presente desse aqui. Muito legal mesmo para você, então, que está acompanhando o nosso programa. Aqui na De Tudo, Mega Stories. Você sabe onde fica De Tudo, né? Piso L1 do Cascavel, JL Shopping. E o estilo sempre trazendo novidades para vocês. Mesmo em férias, a gente vai continuar circulando aqui pelo shopping, trazendo mais novidades para você. Porque você sabe, o estilo tem o seu estilo. Vamos lá.